Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Pelo amor de Deus, o Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem-morar para os senhores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desta vez nós estamos aqui no Alphaville 2, em Campo Grande, casa completíssima, maravilhosa, riquíssimo em imóveis planejados, sistema de energia fotovoltaico, esquadrias especiais em alumínios, instalado aqui pela Alumix, mais um projeto da Alumix aqui em Campo Grande, né? Vou pegar um pouco aqui do pé direito para mostrar para vocês. Vaga de viragem aqui para quatro carros, sendo duas cobertas e duas descobertas, aplicação do Fugê aqui na parte descoberta, né? Detalhe aqui da jardinagem. Nós estamos aqui durante o dia, não dá para ver o projeto luminotécnico, mas a jardinagem é retroiluminada. Detalhe aqui do elemento em 3D na fachada do imóvel. E aplicação do granel e cristal aqui na parte superior. Olha só que bacana. Imóvel prontinho para morar, completíssimo, tá? Vou mostrar um detalhe para vocês, já falei mais de uma vez, vou falar novamente. Todo imóvel que os senhores verem, que possui esta placa, informando o risco de choque elétrico, geração própria, é porque o imóvel possui energia fotovoltaico, tá? Portão trabalhado aqui em alumínio, acesso aqui à área de serviço, tá? O corredor de serviço. Imóvel lindíssimo aqui no Alphaville 2, em Campo Grande. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o teu joinha, e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, demivalgoboy. E também nós estamos lá no TikTok, dá essa força para nós lá, beleza? Projeto iluminotécnico todo ele no LED. Como eu disse, o imóvel ele é completíssimo, né? Com sistema de energia fotovoltaico, móveis planejados em todos os ambientes, ar-condicionado já todo ele instalado no imóvel também. Olha o tamanho da garagem aqui, top. Lindo, né? Mais uma ótima oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ah, eu quero instalar um sistema de energia fotovoltaico na minha casa, demivalgoboy. Entre em contato comigo, que nós vamos fazer um projeto de sistema de energia fotovoltaico maravilhoso para os senhores, para você ter até 95% de economia na sua conta de energia, tá? Tá vendo aqui o vão de acesso aqui, ó? Em cima aqui na jardinagem. Aplicação aqui do Reflecta Prata. Na fachada. Muito lindo, né? Roll de entrada com porta trabalhada aqui com detalhe em ACM, pivotante. Imóvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio. Instalados aqui pela Alumix. Mais um projeto top realizado pela Alumix. Tranca digital, eletrônica. Vou fechar a porta aqui, para mostrar a parte interior aqui do imóvel para vocês. Olha só esse pé direito. Pé direito duplo. Imóvel com acabamento finíssimo e com iluminação direta e indireta. Climatizado aqui com ar-condicionado. Painel com retroiluminação no plano superior. Olha só o tamanho desse painel. Com aplicação da laca no painel e acesso para suítes. Eu deixei aberto para vocês terem uma ideia e agora eu vou fechar, tá? Então olha só que legal. Vou fechar aqui a porta de acesso para o espaço de suíte. Ela fica camuflada, né? Quase que camuflada, né? Olha só que legal. Vou dar um giro aqui dentro. Ambiente de sala. Com integração perfeita para cozinha gourmet. Separado aqui por esquadrias especiais em alumínio. Projeto realizado aqui pela Lumix. Aqui nessa porta laqueada na cor branca. Nós temos um lavabo. Lavabo com cuba esculpida. Em travertino. Olha só como que é lindo o trabalho da cuba esculpida. Espelho pisotado. Não deu para fugir do espelho aqui. Não tem jeito. A retroiluminação aqui na parede. Muito top, né? Mais uma ótima oportunidade de bem morar para os senhores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Está aqui com Demival Guadói, corretor classe A. E na compra comigo, Demival Guadói, corretor classe A. Você ganha de presente uma TV de 70 polegadas para colocar aqui nesse painel. Olha só que show de bola. Uma TV de 70 polegadas para colocar aqui no painel. Ou uma cervejeira vertical aqui para o seu espaço gourmet, beleza? Vou dar um giro aqui dentro. Mostrando para vocês a integração perfeita dos ambientes. Separados aqui por esquadrias especiais em alumínio. Dá um giro de 360 para mostrar para vocês. Olha que espetáculo, gente. Imóvel com acabamento fino aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Projeto arquitetônico maravilhoso, né? Alphaville 2. Um dos melhores condomínios de alto padrão aqui em Campo Grande. Aqui nós temos uma cozinha gourmet. Detalhe do pé direito. A coifa lá em aço escovado. O espaço aqui para colocar aquela maior geladeira, né? Churrasqueira revestida aqui com porcelanato que imita madeira. E olha o tamanho dessa ilha aqui. Armários também no plano inferior. As bancadas aqui trabalhadas no granito. Armário no plano superior com retroiluminação na parte inferior, né? Porta trabalhada com reflecta champanhe. Cuba, tanto para o ambiente gourmet, como aqui para o ambiente de cozinha, né? Coifa, trabalhada aqui o cooktop com a bandeja no aço escovado, né? E a coifa também no aço escovado. Da marca Electrolux. Estou fazendo propaganda aqui para Electrolux. Lindo, né? Cozinha gourmet maravilhosa. Imóvel completíssimo com móveis planejados. Sistema de energia fotovoltaico. Esquadrias especiais em alumínio. Lindíssimo, né? Painel de TV também com a retroiluminação. Climatizado com um ar-condicionado aqui na cozinha gourmet. E olha essa cristaleira com reflecta champanhe. Que lindo, né? Vou me aproximar para mostrar para vocês. O detalhe da retroiluminação. A cristaleira no reflecta champanhe tem a leve transparência. Você consegue visualizar os cristais, os metais que você deixar à disposição na cristaleira, né? Então fica muito top. Integrado aqui, nós temos a área de serviço que ela fica privada com a porta de correr. Está a porta de correr na laca. Olha só que bacana, né? Área de serviço rica em móveis planejados. Olha só que lindo. Imóvel maravilhoso. Aqui é a dispensa, onde está instalado aqui o sistema aqui da energia fotovoltaico, né? Armário no plano superior aqui também. E aqui esse corredor é o corredor de serviço, tá? Então aqui é o corredor de serviço. Saindo aqui da área de serviço, vamos aqui para a piscina. Projeto de jardinagem, muro aqui retroiluminado, piscina aquecida com a sua cascata. A piscina está com a manta térmica. A gente não vai mexer nessa manta, tá? A manta térmica, qual é a função da manta térmica? É de segurar a temperatura da água aquecida, tá? Então você mantém a água aquecida por mais tempo. Beleza? Então a piscina é integrada aqui ao ambiente de cozinha gourmet. E aqui nós temos um banho que serve aqui ao ambiente de cozinha gourmet. Detalhe aqui do porcelanato calacata miguelangelo. Com o nicho trabalhado aqui com a sua borda no travertino. E a cuba esculpida no travertino. Muito lindo, né? Espelho bisotado. Imóvel com acabamento finíssimo de alto padrão. Aqui no Alphaville 2, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha só que top o detalhe de piscina, né? Chuveirão. Separado aqui a cozinha gourmet por esquadrias especiais em alumínio. E mais um detalhe da cristaleira lá ao fundo. Olha só que top. Lindo, né? Cozinha gourmet maravilhosa. Ó a altura da coifa. Lindíssimo, né? Olha esse porcelanato aqui na parte inferior. Espetáculo. Mais uma ótima oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alphaville 2, casa completíssima com sistema de energia fotovoltaico, riquíssimo em móveis planejados. Totalmente já com a sua instalação dos aro-condicionado, tá? Esquadrias especiais em alumínio com projeto da Alumix, com mais um projeto de esquadrias especiais em alumínio da Alumix, né? Olha esse painel gigante. Que lindo. Top, né? Bom, Gil, e agora eu vou mostrar para vocês as suítes, tá? São três suítes. Todas, todas, todas elas com armário. O ambiente do imóvel todo é riquíssimo em móveis planejados, tá bom? Então, vamos aqui para os quartos. Rol privativo dos quartos com porta de correr. Aqui nós vamos para a suíte de número 1. Alphaville 2, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Demival Godoy, corretor classe A, sempre trazendo para os senhores o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bancada trabalhada no travertino, com cuba embutida. Armário revestido aqui com espelhos bisotados. Porcelanato calacata miguelangelo. Micho com sua borda no travertino. Água aquecida em todas as torneiras, tá? Água aquecida no lavabo, água aquecida nos banhos, gourmet, cozinha gourmet, né? Perfeito. Imóvel com sistema de energia fotovoltaico permite você ter essa regalia aí, de poder gastar energia à vontade, né? Até porque você vai ter uma economia de até 95% na sua conta de energia. Quem tem um sistema de energia fotovoltaico instalado na casa? E se você quer uma casa com sistema de energia fotovoltaico para você, quer instalar um sistema na tua casa, liga para mim, agente comigo aí, que nós vamos fazer um projeto de energia fotovoltaico magnífico também para a tua casa. Olha o tamanho do painel aqui na suíte. Já com o ar condicionado instalado. Todos os quartos possuem a instalação do ar condicionado. Perissiana automatizada com efeito blackout total. Vamos mostrar o efeito do blackout? Mostrei na transmissão lá do Instagram. Vou mostrar aqui para vocês verem. Já em outros vídeos eu já até falei, já mostrei a respeito. Mas eu vou acionar aqui novamente para vocês perceberem o que é o efeito blackout. Como que é ótimo você ter o conforto de dormir onde tem instalado na sua casa uma perissiana automatizada com efeito blackout. Olha só. Vou apagar a iluminação. Fala a verdade. Deixa nos comentários aqui, pessoal. O que vocês acharam? Beleza? Olha que espetáculo. Show de bola, né? Esse é o conforto de você ter uma perissiana automatizada com efeito blackout instalado aqui pela Alomix. Esquadrias especiais. Vamos aqui para a próxima suíte. A suíte de número 2 é uma casa térrea no Alphaville 2 em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Com 3 suítes. Sistema de energia fotovoltaico. Móveis planejados em todos os ambientes. Aero condicionado também já todo ele instalado. Porcelanato marmorizado. Painel de TV. Detalhe do armário. Projeto de iluminação. Com iluminação direta e indireta. E o ar condicionado. Dual inverter. E o detalhe aqui da esquadria. Automatizada, né? E vamos aqui para o banho. Também com a cuba embutida no travertino. Armário no plano inferior. Lindo, né? Imóvel prontinho para morar aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Beleza, pessoal? Demi-Volvador, corretor classe A, sempre trazendo as melhores opções de imóveis de alto padrão em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Preciso de casa? Onde você precisar de um imóvel, fale comigo. Que eu consigo para você. Se eu não tiver o imóvel, eu consigo o que você precisa, tá? O que você procura. Então, vamos aqui para a próxima suíte. Projeto luminotécnico. Também com iluminação indireta. Argo condicionado já pré-instalado. Com as suas ferecianas automatizadas. Painel de TV. Show de bola. Dá para instalar uma TV de 70 aqui. Acho que dá. Deve ficar bem em cima até. Armário com desenho em L. Pessoal, eu queria que vocês deixassem um comentário. Porque eu vou mostrar para vocês um detalhe do banho. Que eu não vi nenhum imóvel, tá? Esse é o primeiro desenho que eu vejo. Que ficou uma tacada muito bacana por parte da arquiteta. E eu queria que vocês deixassem um comentário aqui. Falando a respeito do que vocês acharam dessa ideia, tá bom? Olha só que show de bola essa ideia. Nós temos uma bancada. Olha só a outra bancada. Parece um espelho no ambiente, mas não é. Ficou muito bacana, né? Não fez a união das bancadas, né? Ficou bancadas individualizadas. Muito toque. Muito, muito, muito bacana. Eu adorei. Projeto iluminotécnico também com iluminação indireta, né? Ou melhor, com iluminação direta, né? Sobre as bancadas. Olha só que lindo. O calacata Miguel Ângelo instalado, né? O porcelanato calacata Miguel Ângelo. Imóvel maravilhoso. Eu adorei esse desenho de bancada, cara. Olha só que top. Espelho bisotado. Espelho ao fundo, né? Olha só que legal. Lindo, né? Ótima tacada da arquiteta. Não sei quem que é o arquiteto que fez aqui, tá? Então, mas assim, ficou muito bacana. Aqui o box do banho. O nicho com a borda aqui no... No travertino, né? Casa com sistema de energia fotovoltaico. Que é uma maravilha. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa ideia de trabalhar as cubas dessa maneira, né? Pessoal, ligue aí, agende sua visita. Porque esta é uma ótima oportunidade de bem morar. Um imóvel que já está pronto, né? Completíssimo. Com toda a infraestrutura que você possa imaginar. Beleza, pessoal? Então, ligue aí, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Denival Godói, corretor classe A. Com mais esta espetacular oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alphaville 2. Na compra comigo, você ganha de presente uma TV de 70 polegadas 4K Smart ou uma cervejeira vertical para você aqui no Gourmet. Beleza, pessoal? Ligue aí, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Denival Godói, corretor classe A. Sempre trazendo os melhores dos imóveis em Campo Grande para os senhores. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Obrigado.